Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou a professora de Geografia do quinto ano. A nossa aula de hoje é sobre Brasil, Agricultura e Pecuária, Indústria e Comércio. A agricultura. A base da agricultura brasileira é a cana-de-açúcar e o café, são os principais. Mas nós também temos agora, e a cada dia cresce mais, a laranja, o milho, a soja, o arroz, a mandioca, tomate, batata e feijão. São os principais. As pessoas que trabalham nesse setor da agricultura brasileira, elas podem ser conhecidas como agricultores, lavradores, camponeses ou boias frias. Quem são essas boias frias? São pessoas que habitam nas regiões urbanas do Brasil, mas em determinados períodos do ano, onde há uma grande demanda para a colheita, eles são contratados e normalmente eles recebem ali por dia de serviço. Então são pessoas que não trabalham no setor da agricultura, mas em determinados momentos do ano, são contratados ali para auxiliar na colheita e na lavroura. Então, nós temos dois tipos de agricultura, a de subsistência e a comercial. A agricultura de subsistência vai ser aquela feita por uma família no quintal de sua casa, onde o principal objetivo ali é o plantio para o seu próprio consumo e o que sobrar é vendido. Então o intuito daquela plantação não é vender, não é o lucro, mas alimentar a sua família. É chamado de agricultura de subsistência. Normalmente, a agricultura de subsistência vai estar ligada à policultura. O que é isso? É um plantio, é uma região onde há um plantio, mas agora nós vamos ter várias culturas. Então nós vamos ter numa mesma área a plantação de vários produtos diferentes. Eu posso ter uma pequena área ali no fundo de minha casa, que eu planto com a minha família, eu cultivo com a minha família. E nessa pequena terra eu posso ter laranja, café, mandioca, certo? Eu não sou abrigada, só porque é um pequeno espaço, ter apenas uma cultura. Então a agricultura de subsistência normalmente está ligada à policultura. E a agricultura comercial, que é aquela, agora nós estamos falando de uma grande extensão de terra, onde a gente vai ter como principal objetivo a venda, a exportação daqueles produtos. Normalmente a agricultura comercial está ligada à monocultura. Então você vai ver grandes áreas, uma enorme plantação para produzir apenas um produto. Então você vai ter um milharal, são extensões enormes de milharal. Você sabe que aquilo ali está seguindo o latifúndio, que é o quê? Uma grande extensão de terra. Mas é apenas para produzir um produto que é o milho, então é uma monocultura. Quando você vê a monocultura ligada ao latifúndio, nós estamos falando de uma agricultura comercial. Quando você vê a policultura ligada ao minifúndio, que é uma pequena extensão de terra, uma coisa familiar, está ligada à agricultura de subsistência. A pecuária. A base da pecuária brasileira é o gado bovinho. Bois e vacas. Porque deles nós podemos usufruir o leite, a carne e o couro. Mas existem outros tipos de gado no Brasil, embora o bovino seja o predominante. Nós temos o suíno, o ovino, o caprino, o equino e o bufalino. O suíno de porco, o ovino de ovelha, o cabrino de cabra, o equino de cavalos e éguas e o bufalino, que é o de búfalo. Pecuária extensiva e pecuária intensiva. No Brasil nós encontramos as duas. A pecuária extensiva vai ser aquela onde os animais vão ser criados em grandes extensões de terra, comendo pastagem natural. Enquanto que a pecuária intensiva é aquela em que nós vamos ter os animais agora organizados em selas e a alimentação ela vai ser equilibrada, então ela vai ser pesada, aqueles animais vão comer de acordo com o que for estudado, que eles precisam para crescer, para ficar saudável. Não vai ser uma coisa assim, não estão livres para comer uma pastagem natural. Agora eles vão ser medicados, eles vão ter visitas regulares de veterinário, vai ter todo um tratamento para que aquele animal ali ele possa ser usado mais como um produto do que como um animal. Outros tipos de criação que nós temos no Brasil. Apicultura, que é de abelhas, avicultura de aves, a sericultura, que é a criação de bichos de seda para a produção de fios de seda e posteriormente a produção de tecido. E a piscicultura. Indústria. Indústria é a unção da mão de obra especializada, mais a matéria-prima, mais a energia, mais o capital. Mas não é só isso, esses são os principais. Então para que eu possa dizer que aquilo é uma indústria, eu tenho que ter mão de obra especializada, que são os trabalhadores, eu tenho que ter a matéria-prima, que vai ser aquilo que é retirado da natureza para ser trabalhado. Tenho que ter energia para que as máquinas possam funcionar, o capital, que é o dinheiro a ser investido, tanto nas máquinas, quanto na extração de matéria-prima, quanto na nosso trabalho é para pagar os trabalhadores. Eu preciso de consumidor e de transporte também. Não são os prioritários, os prioritários são esses, mas não existe uma indústria sem consumidores e sem o transporte, para que haja ali o transporte de tudo que é feito na indústria para os centros comerciais. As indústrias podem ser extrativistas ou de transformação. As extrativistas são aquelas que a única função é extrair da natureza a matéria-prima, apenas. Enquanto que as indústrias de transformação vão receber essa matéria-prima e vão transformar ou em um produto de consumo direto das pessoas ou em um produto que vai ser utilizado em outras indústrias. Então, a extrativista, nós temos a vegetal, que vai extrair raízes, madeira, ervas, a mineral, que é a extração de minérios como ferro, petróleo, carvão, sal, ouro e a animal, que é a extração de couro, carne e pele. Tudo que esteja ligado ao setor animal. A de transformação, ela pode ser de bens de produção, mais popularmente conhecida como indústria de base, que aqui nós temos um exemplo, ela vai transformar uma matéria-prima que ela recebeu em algum tipo de maquinário ou de material que vai ser usado para funcionamento de outra indústria. Então, um exemplo, a siderúrgica converte o ferro em aço para a metalúrgica empregar na fabricação de veículos. Então, a siderúrgica vai ser um exemplo de indústria de bens de produção, porque ela vai receber da natureza o ferro, que é a matéria-prima, e ela vai transformar o ferro em aço. Mas o aço não é a finalidade. O aço agora vai para a indústria metalúrgica que vai empregar na fabricação de veículos. Então, essa indústria de bens de produção, ela é uma intermediária na transformação da matéria-prima. Aí nós temos também as de bens de consumo, que é aquela que já vai pegar a matéria-prima da natureza e vai transformar diretamente já para o consumo das pessoas. Então, alimento, roupa, remédio, eletrônico. E a indústria de máquinas e equipamentos, que vai converter os produtos da indústria de base. Então, ela vai receber o produto da indústria de base e transformar em máquinas e equipamentos. Então, a metalúrgica aqui, ela é uma indústria de máquinas e equipamentos. Enquanto que a siderúrgica é uma indústria de bens de produção. O comércio. Comércio é venda e troca de produtos facilitadas pelo uso da moeda. Para ser comércio, necessariamente tem que haver o capital, a moeda? Não. O conceito de comércio é venda e troca de produtos. Certo? Mas hoje, nós temos o comércio facilitado pelo uso da moeda. Os mais populares, as que nós conhecemos. O dólar, a libra, o peso, o euro e o real. Então, o comércio interno e o comércio externo. O comércio interno é aquele feito dentro do país, certo? Entre os estados. E o comércio externo é aquele feito entre dois ou mais países. Importação é a compra. E exportação, a venda. No nosso caso, o Brasil importa, ou seja, ele compra máquinas industriais, aparelhos hospitalares, produtos químicos, eletrônicos, entre outras coisas. Ele vai comprar de outros países, como a Europa, por exemplo. Enquanto que o Brasil exporta, vende para fora, soja, café, calçados, papel e celulose, madeira, fumo, açúcar, cacau, minérios, entre outras coisas. Nós temos aqui quatro perguntinhas referentes ao nosso assunto de hoje, que foi estudando todos os setores da economia, da produção do Brasil. A gente viu a agricultura, a gente viu a pecuária, a indústria, o comércio. Então, pausem o vídeo, tentem resolver essas quatro questões e depois retornem para ver a resposta. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é policultura? São vários tipos de produtos cultivados na mesma propriedade. No Brasil, o rebanho mais numeroso é o bovino. Siste três fatores necessários para que uma indústria possa funcionar. Trabalhadores, que é a mão de obra especializada, matéria-prima e energia. Mas tem muito mais coisas, né? Nós temos os consumidores, o transporte. Qual é o que é comércio externo? É o comércio realizado entre dois ou mais países. Então, é isso, gente. Toda a nossa aulinha foi tirada do livro Eu Gosto Mais Integrado, do quinto ano. Espero que tenham compreendido. Sucesso nos estudos e até a próxima.